FITNESS Joga beijo, faz carão De pato, de pato, quente não Vai cantar no meu coração Mano, eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei, mas qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria Tu deixa o gosto quento Vou passar na tua casa, pra dar um beijo na te acha Mas cem porcento Viajei com ela, fumando um balão E cinco em outra dimensão Gosta linda, não machuca o meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Voco, voco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela tem pimenta Com todo respeito, mino, marimbondo, desmordando Sua bunda tem fermento Na hora a minha média pensou Puta que paro, marca o maluco marolento Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Uma princesa Uma pressão Zebra por vapo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Ela diz que tesão Não é crime O que eu gosto não me define Então vou botar minha bolsa de time Um corte bala o bigode fine Muita areia pro teu caminhão Um dripe de ganso do cesarão Vapor, vapor do malvadão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador acha passagem que meu bolso não aguenta Usando calçadão Cê posta foto o povo comenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta Papo de carimbalde de gosto O tempero dela tem pimenta Meu coração Mano viajando o tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo no porcento Tentei te ligar